Minha vida, minha história, só fez sentido Quando te conheci, seus olhos, sua face Me levam além do que pensei Se às vezes me escondo em você Me acho, nem dá pra disfarçar Preciso dizer, você faz muita falta Não há como explicar Quem sabe? Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem te ter Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você, Deus Sem você Minha vida, minha história, só fez sentido Quando te conheci, seus olhos, sua sagrada face Me levam além do que pensei Se às vezes me escondo em você Me acho, nem dá pra disfarçar Preciso dizer, você faz muita falta Não há como explicar Foi sem você Foi sem você Que eu pude entender Que não é fácil viver Meu coração me diz que não E eu não consigo viver sem você Sem você Sem você Sem você Meu senhor Meu senhor Eu não sou nada Sem você Amém 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 Amém